Caraca, tá escuro demais! Desliga, desliga! Nós vamos morrer! Nós vamos todos morrer! Obrigado, filho! Eita, se eu comer o último pedaço, vou ter que lavar a forma! Vou deixar só um pouco, hehe! Vixe, só tem mais um pedacinho! Eu que não vou lavar a forma, hehe! Aff, eu não vou ser o último! Eu não vou ser o último! Eu não vou ser o último! Eu não vou ser o... Menino, tá relampiando! Sai da chuva, caceta! Tudo bem, tia! Eu já vi isso num desenho! Shazam, carai! Certo, e qual é o salário pra essa vaga? No começo é só um salário mínimo! Mas depois pode chegar até cinco vezes mais! Ótimo! Eu venho depois então! Opa, olha só quem acordou! Seja bem-vinda de volta, princesa! Caraca, tô um bagaço! O que houve? A bruxa capivara enfeitiçou sua coroa e quando você a colocou, caiu no sono profundo! Aí eu derrotei no truco o dragão que ela colocou na entrada do castelo e ele me deixou entrar! Então tirei a coroa para te acordar! Espero não ter perdido muita coisa! Por quanto tempo eu dormi? Uns seis anos, princesa! Mas assiste aqui esse resumão dos últimos anos enquanto pego água pra ti! E aí, princesa! Preparada para dois mil e vinte e... dois? Tobias, pegue ele! Deixa comigo! Espere um pouco! Ele não está usando daqueles protetores de braço! O quê? Aqueles protetores que vocês usam durante o treinamento? Ele não tem? Eu sei! Pega ele! Mas e se eu machucá-lo? Que loucura é o dinheiro, né? Um pedaço de papel que os humanos inventaram para medir o valor das coisas, inclusive dos próprios humanos! Os humanos têm muito mais valor do que um pedaço de papel! Você acha? Claro! Sirva um ano e um milhão de dólares ao leão e observe o que ele escolherá! Olha só quantas cores! Vou misturar tudo e fazer um lindo arco-íris! O que há de errado com esse mundo sombrio e doentio? Filho, é hora de você saber! Não existe Papai Noel! Mas eu vi a mamãe o beijando! Foi por isso que eu o matei! Ué, não era pro Pedro estar aqui? Sim, mas eu não vou ficar correndo atrás! Meu horóscopo disse se ele me amasse e viria atrás de mim! Karen, não funciona bem assim! Você tem que buscar o seu filho na escola! Um cérebro para você, espantalho! E pra você, homem de lata, um coração! Leão, você ganha o dom da coragem! Porque não ganhei nenhum órgão! Olha melhor! Oh, aí sim! Então você lançou um novo filme esse ano? Sim, se chama Garfield fora de casa e já está disponível na Amazon Prime pra ver! Ah, tipo Homem-Aranha longe de casa? Isso, só com mais lasanha e pizza! Então vai ser bem melhor! Tudo fica mais legal com lasanha, meu amigo! Alô Mary Jane, aqui é o Tom! Adiciona lasanha no próximo filme! Pedro, pare de fazer essa cara ou vai ficar com ela para sempre! Ótimo! Sua cara de alguém ambicioso está contratado! Não consegui parar de olhar pra sua cara sedutora! Parabéns! Você ganhou o prêmio de melhor cara do mundo! Meu gato acabou de morrer! Veja, é por isso que eu matei um tartaruga gigantes! 50 anos depois, meu dono acabou de morrer!